Hoje eu vou brincar de esconde-esconde com o meu amigo Açúcar Sério, você é mó ruim, começa contando aí Ih, que isso, já começou desse jeito, eu vou contar aqui ó Um, dois, três Só que uma coisa que o Açúcar não sabe é que eu tenho esse item aqui na minha mão E basicamente com esse item eu consigo congelar o tempo Ou seja, eu consigo, enfim, fazer essa ovelhinha ficar desse jeito aqui E depois quando eu despausar, vai ficar aqui O maior exemplo é esse village Se eu bater nele e congelar o tempo, olha o jeito que fica Aí depois eu despauso e ele cai no chão E acredite se quiser, dá pra vazar até mesmo com a bigorna Me desculpa, village, mas é, você não vai sobreviver Bom, eu acho que eu vou escolher uma casa pra mim entrar Ah não, muito óbvio, muito óbvio Eu vou aproveitar que ele tá contando, daqui a pouco ele sai pra caçar eu Bom, eu acho que eu vou entrar aqui debaixo da plantação Ele nunca vai se confiar, né? Vou debaixo da plantação, pronto, perfeito, aqui é o lugar Haha, eu já testei hoje com o Açúcar, tá, véi? Se liga só Eu pausei o tempo, não deu nem tempo dele tá se escondendo Tá, o que eu vou fazer aqui é o seguinte Eu vou tá pegando aqui um arco E se eu ataco uma flecha pausada, olha o jeito que a flecha fica E eu vou tá colocando aqui várias flechas Porque quando eu despausar o tempo É, ele não vai entender nada O Açúcar, aí vou eu, hein? Eu tô indo procurar aqui agora Peraí, peraí que aconteceu o negócio Ué, o que que aconteceu? Isso aí, eu morri do nada Ué, como assim? O que que tu fez? Tava falando que eu morri pelo hurtig Ah, eu não fiz nada Nossa, acho que tá bugado esse mapa, hein? Ah, não, é, tá bugado, tá acontecendo umas coisas estranhas Meu Deus, Açúcar tá ali Calma aí, eu vou pausar o tempo, pausei Hehehe, só dá as partículas dele aqui Açúcar, é o seguinte, só vou passar por aqui rapidinho Ah, quando o Açúcar entrar aqui dentro Eu simplesmente vou cavar um buraco, se liga só Buraco gigantesco e ele não vai sobreviver Eu acho que desse tamanho aqui tá bom, tá não? Ó, o buraco aqui tá feito Vou pausar, 3, 2, 1, despausei Ai, eu dei Ah, é, eu acho que não deu pra você não 1, 2, 3, hurtig, ganhei Valia a trap? Não, é, é, aconteceu, né? Agora é minha vez de contar esse mundo todo bugado Não tô gostando disso não, hein? Ah, vai lá, vai lá O mundo tá normal Você que, você que é esquisito aí 1, 2... Ai, eu vou pausar o tempo Pausei, pausei, pausei Hehehe Agora é o seguinte Eu vou tá fazendo uma construção pra distrair o Açúcar Eu vou tá pegando aqui alguns ferros E eu quero tá fazendo uma torre Mas é uma torre bem simplesinha Porque ele não vai entender nada Simplesmente em 2 segundos vai ter uma torre aqui do lado dele Ó, esse daqui é o Arungoli E aqui eu vou colocar uma placa Escrito Arungoli para prefeito da vila É, esse daqui é só pra distrair o Açúcar mesmo Ele não vai entender nada Tá, agora eu preciso de um lugarzinho pra tá me escondendo Eu vou ficar bem aqui mesmo Tá, agora eu vou tá despausando, despausei 4, 5, 6 Impressão, o meu tempo passou mais rápido Sei lá, que estranho O Açúcar, eu já tô pronto, eu já tô pronto Pode vir Caraca, foi rápido, hein Foi, foi rápido Que trem que é esse aqui? O que? O CD que tu usou Não, eu não usei nada Arungoli é para prefeito da vila Ih, Açúcar, eu te ganhei, te ganhei, te ganhei Sai daí Uau, 1, 2, 3, só eu te ganhei Como é que esse negócio apareceu? Foi você que construiu, né? É, foi Foi 3 segundos Não, foi 3 segundos Mas dá pra construir isso daqui É simplesinho, é rapidinho Ah, então tá O Açúcar, eu vou te dar outra chance Porque, é, você não tá muito bem não, viu? Tá certo, eu vou lá contar de novo Vai lá, vai lá contar, vai 1, 2, 3 Ó, enquanto o Açúcar, ele tá contando Eu simplesmente fiz uma passagem secreta logo aqui atrás Se liga só 10, 11, 12, 13, 14, 15 Eu vou pausar o tempo, pausar o tempo Ó, o Açúcar, ele tá ali simplesmente paradinho Ele ainda acha que tá contando ainda O Açúcar, só não tá não Mas eu vou ficar aqui, bem aqui atrás Só olhando e observando ele Porque quando ele sair Eu simplesmente já vou tá ali Então vamos lá 3, 2, 1, despausei 18, 19, 20 O Açúcar, tô pronto Pode vir Já, tá bom Ih, tá chovendo Eu não posso tomar água não, doido Ah, pode, pode sim Ah, isso é feito de Açúcar, né? Pronto, agora o céu tá limpinho Deixa eu ver, cadê você? Tá, agora que o Açúcar saiu Simplesmente ele nem sabe que a gente tá aqui Ih, ele tá indo na vila procurar Ai, eu já tô aqui Tá, eu posso simplesmente fazer alguma trollagem com a Açúcar Inclusive eu tô aqui no Shift Pra ele não tá me vendo Tá, o Hortig deve tá na vila Porque tem muitos lugares pra esconder aqui também, né? Ele tá... Nossa, se ele estiver enterrado vai ser pior Porque ele vai tá no Shift E não vai dar pra me ver nada Deixa eu pular aqui dentro dessa casa aqui Com certeza Deve tá por aqui, né? Nossa, que casa é essa, véi? Pelo amor de Deus Deixa eu já fazer uma reforma nisso aqui Pelo amor de Deus Que horror Nossa, tem uma casa bem suspeita aqui no fundo, hein? Ah, tem ninguém Quer saber? Eu vou ficar aqui paradinho Quero ver como vai ser a cara dele se eu já estiver aqui Que isso, a Hortig é ali Oi, você vem para aí, dois Você nem sai daqui Não, não, não Um, dois, três, Hortig Ganhei Ah, o Açúcar Tá, é sério Você tá muito lerdo, cara Que isso? Açúcar, é o seguinte Agora é minha vez Eu vou contar aqui Porque, ó Você tá muito lerdo aí, rapaz Então vamos lá Um, dois, três Tá, eu tenho que achar um lugar bem bom pra se esconder Eu vou se esconder bem aqui atrás Porque ele não vai imaginar de primeira, pelo menos, né? Que eu tô aqui Ah, que que é isso? Ah, eu já sabia Isso é coisa do Hortig, eu tenho certeza E ele tá bem ali Eu vou até andar no Shift aqui pra ele não ver meu nick Que eu tô logo atrás dele É, e tem um baú um pouquinho suspeito, né? Reverser? Cara, esse negócio é só um negócio de mod, mano Eu sabia que tava esquisito mesmo esse negócio Tá, deixa eu sair aqui E eu vou falar pro Hortig que eu já tô pronto Ele vai achar aí esse negócio Eu só vou trollar ele E mandar ficar me trollando com o mod Tá, mas antes Deixa eu testar esse negócio aqui Que eu tenho mais ou menos a ideia do que vai acontecer Deixa eu ver Eu bato nela Ih, ela volta É isso mesmo Olha isso Ó, ela vai voltar onde tava Que bizarro E se eu matar ela Será que vai acontecer alguma coisa? Desculpa, velhinha Desculpa É pra teste Você vai voltar à vida, cara Relaxa Não fica bravo comigo Não fica bravo comigo Pronto Ela vai voltar à vida Voltou Perfeito Agora sim eu vou trollar o Hortig, mano Ele vai ver só 17, 18, 19 Pode vir Eu já escondi, já Ué, mas já? Já Hum, então lá vou eu, Açúquinha Seguinte Eu acho que você deve estar aqui na vila, não tá não? Ah, não sei, cara Cadê você? Deixa eu ver aqui O Açúquinha Você tá se escondendo muito bem, velho Que eu não tô achando você Calma aí Você tá dentro desse poço aqui Eu tenho esse cer... Ué Ah, não Dentro do poço não pode, né? Isso é efeito de açúcar Não faz sentido Ué, esses villagers aqui Tá tudo me atrapalhando Vou bater em todo mundo aqui Sai, sai, sai pra lá Ué, ué, que isso? Ué, eu tô batendo no village Ele tá voltando? Ué O que você tá falando? Parque, ó Se liga só Vou bater aquilo no village aqui E ele... Eu não tô te vendo E simplesmente... Oxi Que isso, mano? O que que tá acontecendo aqui, velho? Ah... Isso daqui tá meio esquisito, tá não? O açúcar, você tá fazendo alguma coisa, açúcar? Eu, né? Não sei, deve ser um mundo bugado Ah, deve ser, né? Porque aconteceu um monte de coisa estranha também aqui Né? Que coisa, né? Ô, açúcar, eu não tô te achando aqui... Ah, ah, não é possível Ah, ele me viu O que é isso? Por que você tá aí em cima? O que você tá fazendo aí? Deixa eu testar se funciona Não tá entendendo nada do que ele tá falando Poxa, o que aconteceu aqui, Açúcar? O que você fez? Não sei se você tá aproximando Açúcar, tô vendo que você tá com o item aí na sua mão O que você tá fazendo? Ação com o da estreita O que você tá aí na mão? Nada Nada o que? Deixa eu ver Tá, você tá roubando alguma coisa que eu sei, Açúcar Tá muito suspeito isso, hein Ah, você tá por fora Tá, agora é minha vez de contar, né É, vai lá que você tá muito esquisito Eu sei que você tá tramando alguma coisa aqui pra mim, viu Bom, pelo visto o Açúcar já sabe o que a gente vai tá fazendo, né Só que é o seguinte, ele não sabe necessariamente que eu consigo tá parando o tempo Eu acho que ele não sabe Mas tem como a gente deixar tudo extremamente lerdo Se liga só ao jeito que esse village aqui tá Então eu vou tramar uma armadilha Usando um monte de TNT Nossa, isso daqui vai dar muito bom, sério Eu vou colocar aqui algumas areias E também algumas placas de pressão Aí você vai falar pra mim, Hunter, que dá pra ver isso Essa é a intenção Porque quando a gente deixar tudo lerdo Simplesmente não vai ter como ele tá escapando E ele vai tá pisando aqui em cima Eu vou tá me escondendo aqui nessa árvore Ele não vai conseguir me ver Ô, Açúcar, eu tô pronto, viu Opa, beleza Pode vir, pode vir Você não vai me achar mesmo Oi, né Pela sua voz, você deve tá pro norte Ih, rapaz Ah, ok Não, é, dentro das casas não tem ninguém Ah, não sei, talvez Mas você pode dar uma olhadinha fora das casas também Da vila Esquisito isso aqui, parece das versões antigas Ah, ok Fora da vila, mas vale Não sei, hein Ah, se ele tá fora da vila, então deve tá por aqui, né Em cima da montanha não deve ter ninguém É, tá ok Ih, aí, ó Tava demorando a usar O quê, o quê, o quê? Uma trap aqui, que eu tô vendo Você acha que eu vou cair nisso aqui? Nada Trap mal feita Ih, tô te vendo Ah, não Vou bater teu nome Ah, não, não Ih, me deixei todo lerdo O que que tá acontecendo? Fica lerdo aí, açúcar Faz Ai, não Ah, explodiu tudo É, eu acho que não deu pra você não, hein, açúcar Eu vou bater seu nome, açúcar Ah, não vai bater meu nome e nada, não É, fica lerdo aí Faz Um, dois, três, hot Ganhei Ah, eu fecho a porta sem querer